Olá galera, hoje eu tô aqui de volta pra vocês, hoje é 4 de setembro, eu queria pra vocês, hoje é 4 de setembro, sim, 4 de setembro, eu queria mostrar pra vocês a história da cidade de Paulo Serrins, a história da cidade de Paulo dos Céus. Ficou bonito, cortei o cabelo, meu pai e eu, e o irmão do meu pai. Cortamos o cabelo, vai novinho, hoje eu vou estar indo pra vocês a história. Sabe o que tá completando os anos? 168 anos de história. Simbola lá, simbola lá gente, simbola lá nos comentários. No século 18, quando não tinha as casas nem queijo, só a foresta, antigamente. Desde o século 18, o primeiro nome da cidade chamava Oiticica. Aí quando os vaqueiros chegaram lá e fez uma maquinha, fez uma marca da árvore, deu a origem da cidade chamado de Pau do Céu. Nós conhecemos os dias de hoje, pois deu a origem da cidade. E daí, a construiu várias casas, várias casas de Taipas, na cidade, na vila, antigamente, em Pau do Céu. Ainda no século 18, decidiu fazer uma igreja. Lembra? Você lembra o vaqueiro que deu a origem da cidade? Então, por isso deu o nome do rio Apodi. Essa árvore aqui, essa árvore aqui, botou o nome, botou o ferro na árvore. Por isso deu a origem da nossa cidade, da minha cidade. Já com pau, já com ferro, por isso veio o nome da Oiticica. Aí deu o oito da cidade. Aí construiu muitas casas aqui, se lembra? Se lembra, você viu, construiu as casas de Taipas? Você não sabe, eu sei. Daí começou comerciais. Daí as pessoas começaram a vender comida. Vender os galos também, os galos. Tocavam, ou tocavam os galos, doces. Pois, então, vendiam milho, arroz, feijão. E os outros mais. Daí construiu uma igreja chamada a Igreja Matriz da Nossa Senhora Conceição. Conceição. Foi inaugurada em um ano de 1738. Daí foi inaugurada em um ano de 1738. Freguesia da Nossa Senhora Conceição. Essa é a mesa igreja. Nós conhecemos hoje a Igreja Matriz. Mas agora, comentário, vamos pular para o século XIX. Chegamos no século XIX. Vamos para um ano de 1856. Essa aqui é uma cidade de Paulo Serrins. Aqui. Que a Nossa Senhora da Conceição se só nasce em uma vila. Morador. Eu unia esses moradores para base com base assinado. Porém, o governo não aceitou. Porém, o governo não aceitou. A carta foi aceito. Feliz dia da Nossa Senhora da Conceição. Passou a se chamar Paulo dos Serros. Em 1º de dezembro de 1859, foi criado foi criada a Feira Liga Livre da Cidade. Feira Liga Livre da Cidade. Quando chegou no ano de 1865, lembra que eu chamei a Feira Liga da Nossa Senhora da Conceição? Então, passou a se chamar de Paulo dos Serros. Nós conhecemos hoje. No ano de 1889, os moradores ficavam a população sofria uma seca no setão. Não havia chuva e faltava água. No ano de 1887, foi concluída o Açú de 25 de março. Por que se chama de 25 de março? Porque é a inauguração do dia do mês. Por isso concluída o 25 de março. Nós vamos por lá para no século XX. Estamos no século XX. No ano de 1908, no ano de 1908, foi inaugurado o Cultura Popular Joaquim Corrêa. Por isso deu o grupo escolar. foi construído em 1908, foi inaugurado em 1908, em 1911. Aí chamou de Centro Cultural Joaquim Corrêa. É o patrimônio histórico. No ano 1929, 1929, ou Francisco Tantas Alarujo. Alarujo. Foi o primeiro prefeito da cidade. Aí construiu a prefeitura. Prefeitura Municipal. Localizado na avenida Getúlio Vargas. no ano de 1950, foi construída, construiu o pavilão no centro do Pau do Céu. No ano de 1953, no ano de 1953, foi construído um patronato. o nome dessa escola chamado Escola Estadual Patronato Alfredo Fernandes. Quem foi construído esse patronato foi o senhor Alfredo Fernandes. No ano de 1953, não, no ano de 1956, após o Pau do Céu completar 100 anos, construiu o Obelisco. Pau do Céu completar 100 anos de história em 4 de setembro, após completar 100 anos de idade. E esse Obelisco apresenta a história da cidade. É por isso que tudo começou da história. No ano de 1958, após Pau de Órgila, construiu a Avenida Depedência. 40 quilômetros de estrada e ruas. Essa mulher ia falando aqui. Graças por essa mulher. Valeu, mulher, para contar a história da nossa cidade. Muito obrigado, sua mulher. Construiu 40 quilômetros. Após fazer bandeira, telefone, em 66 foi inaugurado o sul de Pau do Céu. Também mais conhecido a Barragem de Pau dos Cerros. Vamos para o século 21. No ano 2008, foi inaugurado a Praça de Eventos. Foi inaugurado em 25 de junho de 2008. E se você esqueceu, vou lembrar, porque a Praça de Eventos foi inaugurada em 25 de junho de 2008. então, foi inauguração em 2008. Pronto, agora você está lembrado seus comentários, está lembrado. Mas agora não precisa seco não, porque estamos nos anos 2000. No ano 2009, foi inaugurado, foi construído, foi reformado a Praça da Matiz. E esse é o momento? Você sabe comentar aí? Aí você diz. é do Padre Monsenhor Caminha. É. No ano 2002, foi inaugurado a UFESA. E esse é Paulo Serro, dias de hoje. Tem a população, tem uma população de mais de 30 mil habitantes, shoppings, centras, praças, guiajas, shops, supermercados, casas, mercado público, escolas, e, deixa eu ver aqui, barragem, e oripô, e posto de gasolina. Mas, tô ficando por aqui, essa história de pau serrense, a história de pau-de-serro, cupidou 168 anos de história, hoje, tô ficando por aqui, valeu, e fui, valeu, tchau. 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 Obrigado.